A partir das 2h, você me faltando mais terceiro exercício do nosso solista pênalti, fazendo o passo para o terceiro gol do Carlinhos de Bala. É um momento importante para você estar entrando bem assim, já que vem de um bom tempo de se recuperando de lesões. Para quem sabe o que está a vagalidade de Bala nesse time, né? É verdade, eu trabalhei para isso. Graças a Deus, eu vou entrar bem hoje, fiz aquilo que o professor também quis fazer. E o resultado saiu, né? Os gols saíram, naturalmente. A gente estava melhor no primeiro tempo, do ponto de vista. A gente criou mais situações de gol. Infelizmente, a bola não entrou no primeiro tempo, mas, felizmente, entrou três vezes. Graças a Deus, você viu no time do Araripina? Muito trabalho, não? Verdade, eu estava no top agora, até comentei com alguns jogadores deles. O time deles bem arrumado, né? Lá em Araripina, eles foram melhor que nós. E hoje deu trabalho para a gente e quase nos surpreendeu. Na tua equipe, tem uma sequência agora para pegar ritmo, pegar força e vontade para entrar de vez na vaga da camisa 10 ou camisa 8, né? Na verdade, o Wesley e o Luciano, do meu ponto de vista, estão dando contra o recado. São mais talentos de jogadores. E, como eu já falei, em outras oportunidades, eu trabalho para poder superar cada vez mais, evoluir cada vez mais e passar o jogo. Cinco vitórias consecutivas no campeonato. Graças a Deus. Importante, né? Para quem duvidava da força para o nosso gol, a gente provou mais uma vez que a gente, esporte, vai pegar todo mundo. Natan, você é um jogador caçado em campo até pela tua posição. E o zagueiro, a gente observa, vai para cima, tira a onda mesmo, puxicha no pé do ouvido, elogio, não deve ser. O teu psicológico fica abalado quando você vai para uma dividida, quando você cai no chão, você já fica preocupado, já vou me lesionar. Como é que fica essa situação passada e recente agora com você? Graças a Deus, eu mantenho a tranquilidade, apesar de ter sofrido já várias razões. Mas eu não me preocupo não, graças a Deus. Estou acostumado já com isso, né? Que o adversário vai falar. Mas também é só que no campo de gol que jogaria a gente se compreendo. Ô, Natan, você que está acostumado a superações na sua carreira, será que o Santa Cruz vai superar todas as dificuldades que já enfrentou e, enfim, vai sair vitorioso dessa? Acho que esse ano a única dificuldade que a gente enfrentou foi a derrota, né, pelo Penharol. Mas a gente já esqueceu isso. A gente está focado agora no Pernambucano e vai brigar pelo campeonato. Pronto. Adeus!